Acho que esse bagulho da solidão e do silêncio, de não saber me expressar muito bem, a música várias vezes fez esse trabalho de expressar as coisas que eu tava sentindo, tá ligado? As motivações, as conquistas, as tristezas, as derrotas, as superações, tá ligado? Acho que a música tem um papel muito importante dentro das nossas vidas, dentro da nossa história, né? É uma coisa muito pessoal, o gosto musical, aquilo que a gente ouve, como a gente ouve, em quais situações a gente ouve. Sem música, a vida seria um engano, é uma frase do Nietzsche. Mas eu fiz questão de colocar em cima da minha cama, justamente pra ter esse negócio, porque, mano, a música ela é o que há, tá ligado? A música pra mim me acompanhou em todos os momentos da minha vida, e sendo tocando instrumento, escutando, eu sempre tô em contato com a música. Eu seleciono muita música que me ajuda na criatividade, me ajuda em vendas. Nem sempre eu escuto uma música que eu tô alegre, às vezes eu escuto o que eu tô sentindo, sabe? Pra mim, a música é a melhor coisa que o Serumano fez. Nossa, a música influencia no meu mood diário, então... Eu sei que se, por exemplo, eu tô triste, eu quero ficar feliz, eu só coloco a minha playlist anime-se e já dá um up na minha vida. Eu escuto muito música gospel, e tem alguns horrores, né, que a gente fala, que tá falando tudo o que tá acontecendo na nossa vida, sabe? Parece que é realmente específico pra você. Meu pai, ele tocava pandeiro, né? Meu primo tocava pandeiro, fazia rodas de samba lá em casa, então eu cresci com isso. E a cultura do pacote, mano, é maravilhosa. Nunca me senti compreendido, então pra mim escrever música e ouvir música sempre foi um exercício, tipo, sentir que alguém entendia do que eu tava falando no sentido e pensando. Eu consigo ficar muito mais calmo quando eu tô escutando música, porque eu acho que eu silencio um pouco a minha mente também, tá ligado? Os contos da Umbanda mesmo são muito... fazem refletir bastante a história, sabe? Quero energizar a minha casa, eu tô fazendo um momento assim e eu gosto bastante de cantar e mentalizar o que tá acontecendo. A música, ela tem essa influência de conseguir mudar o seu estado, o seu humor, ela consegue te transportar pra outros lugares, pra outras sensações, então acho que ela tem esse poder meio telepático, sei lá. Eu já limpei muito a minha... no Spotify, sabe? Já tirei muita música que eu percebi que estavam me influenciando de maneira ruim, sabe? Ou me deixando muito triste, muita batida e eu tipo, não, 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 esquece isso. Tem uma playlist chamada What Makes Me Feel, eu coloco músicas que me lembram de pessoas e momentos. Então, às vezes um dia eu paro e vou escutar só essa playlist e eu falo, caraca, isso aqui me lembrou tal ano, tal momento, é muito bom. Tchau. Tchau.